Esta necessidade que nós temos de união, de uma outra qualidade, e não das uniões que nós conhecemos com coisas, com pessoas, com ideias, com tudo, que a gente se une por aí ainda, nós sabemos que a união, nesse outro grau, esta união desta outra forma que está sendo pedida para nós. Nós estamos sabendo que não somos só nós, seres humanos, que estão passando por esta crise hoje. Isto é outra coisa que nós também já sabemos na época atual. É que os nossos problemas e as nossas crises não são só nossas, humanas. As nossas crises humanas são reflexos de crises maiores, mais amplas. Então esta pressão que nós, como seres humanos, estamos hoje recebendo dos nossos níveis mais altos, essa pressão que nós temos que assumir, esta insatisfação com a qual nós temos que nos casar, nós temos que nos unir com ela totalmente agora, isto é uma coisa que está acontecendo amplamente, e não só em nós. Isto está acontecendo no nosso planeta, na consciência do nosso planeta. Isto está acontecendo agora, a mesma coisa, na consciência de todo o sistema solar. Isto está acontecendo entre sistemas solares, a conscientização de uma necessidade ainda maior de união. E enquanto nós aqui, no nível humano, estamos tratando de união com o outro, de união com coisas, sabendo que deve entrar uma outra qualidade dentro desta união. Que isso não basta. Neste mesmo momento, o nosso planeta também está tentando união de energia com outro planeta ou com outra constelação. E intimamente, o nosso planeta já sabe que também a qualidade desta união tem que aumentar. E neste momento também, do ponto de vista de energias, de colaboração de energias, o nosso sistema solar também está procurando união. vamos usar a palavra relacionamento porque fica mais claro, né? Está procurando o relacionamento energético com outro sistema solar e ele sabe também na consciência dele que é preciso uma outra qualidade e não a mesma qualidade que existia com sistemas solares anteriores. Então, isto é um problema imenso. A mente da gente consegue chegar nisso. E se tudo está atravessando este momento, se o sistema solar também está com o mesmo fato energético a ser realizado, se o nosso planeta está com o mesmo fato energético a ser realizado, é por isso que nós estamos também com este fato para ser resolvido. Porque isto vem sempre de cima. Isto vem sempre do maior para o menor. Isto vem sempre do cosmos para o indivíduo que faz parte do cosmos. Então, nós fazemos parte de um processo imenso. Nós fazemos parte de uma de um processo de união muito maior do que aquilo que nós temos como real, que nós temos como o máximo na nossa frente que é o nosso processo pessoal de união ou de desunião. Então, isto a gente coloca diante de um quadro grande e vê que isto é um reflexo de coisas muito maiores, de coisas muito mais amplas. E é por isso que dentro de nós começa, de dentro de nós começa a vir esta pressão, começa a vir esta insatisfação, começam a surgir estas perguntas, estas indagações, porque isto não é só nosso. Isto é uma coisa mais ampla, é uma coisa mais. E a nossa necessidade de união é tão grande nesta fase da nossa vida, da nossa existência, que a nossa mente chega a conceber essas coisas. Vê que nós conseguimos falar dessas coisas facilmente e não surge assim para vocês como coisas estranhas, são coisas aceitáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa necessidade de união é tão grande hoje, é tão essencial que nós chegamos a conceber tranquilamente de que a consciência é única. Então, falta o que para nós estarmos nesta consciência ou falta o que para nós realizarmos isso? Falta exatamente nós nos concentrarmos nesse assunto, falta nós colocarmos a nossa mente, o nosso sentimento e a nossa vida prática, diária, física, neste assunto. Que é para que isso, que a gente assim, pensando, ouvindo falar, ache que é isso mesmo, que é para que isto se efetive, para que isto realmente aconteça na nossa vida. Então, a gente coloca a mente nisso, no problema da união. A gente com a mente diz, o problema é de união, a minha necessidade de união está reconhecida. A minha necessidade de unificação, de integração, para mim é um fato, eu não discuto mais isso. E isso, a mente, tem que ficar nisso, a mente tem que perseguir a resposta para isso, a mente tem que ficar perfurando os nossos níveis mais altos para resolver isso, para deixar que isso flua e aconteça nela. E o nosso mundo afetivo precisa também ter isso em conta. Eu não posso mais, afetivamente, hoje, reversar a minha afetividade sobre ela, porque isso não é coerente com aquilo que está na minha consciência. Se eu já sei que a consciência é una, como eu vou fazer para reversar a minha afetividade só sobre ela especificamente? Eu estou fazendo uma coisa incongruente com aquilo que é a minha consciência neste momento, com aquilo onde eu já cheguei. Então, na minha vida prática, aqui, na nossa vida, nesta dimensão e na nossa dimensão afetiva, eu vou deixar que a minha afetividade emane para ela, mas eu sei e não vou fazer isto para ela. A minha emotividade está emanando para o todo e vindo do todo neste momento. Não é? Senão, a minha ação emocional não fica coerente com aquilo que está na minha consciência. Se eu, com a minha consciência, já cheguei no ponto de dizer a consciência é una, não é? A consciência é uma coisa só, como é que eu na minha vida afetiva vou pegar a minha afetividade e lançar sobre ela pessoalmente? Vocês acham que isso é uma coisa equilibrada? Vocês acham que isso está de acordo com o que eu já tenho na minha consciência hoje? Então, eu já sei hoje que nós somos a mesma consciência, que tudo que passa através de mim e vai para ela que isto é uma coisa aparente porque no fundo nós dois estamos naquela consciência. Então, está vindo para mim alguma coisa está passando para ela mas eu sei que não está vindo só para mim e que não é só para ela isso está vindo e todos estão recebendo estão passando então eu não a tenho como um objeto da minha afetividade. eu passo uma coisa que vem e ela recebe aquela coisa que vem e não sou eu que estou fabricando aquilo e não é ela que está recebendo a coisa está passando por nós a mesma coisa e quando sai de mim e vai para ela e quando ela recebe fica lá não existe isso de mim para ela nem de ela para mim porque a coisa é única nós estamos dentro do uno não é? então esta coisa vai fluindo e eu tenho que deixar fluir isto eu não tenho que forçar isso eu não tenho que quando a coisa vai se abrindo assim e sai eu digo não eu vou fechar porque não é para ela que eu quero dar é para esta aqui aquela ali não eu quero esta aqui é isso que é isso que hoje causa essa falta de fluência por quê? porque eu já sei que a consciência é una e que eu tenho que realizar aqui esta consciência una mas os meus velhos hábitos em nível humano não é? fazem com que embora eu saiba que a consciência é una e que nada é meu e nada é dela e que eu deixa passar isso deixa vir deixa fluir eu ainda fico naquele sistema antigo de pensar que sou eu que estou passando de pensar que é ela que está recebendo de pensar que ela é mais digna do que ela de receber isso eu fico ainda preferindo em vez de dar a ela que está aqui na minha frente agora eu digo não eu prefiro aquela então eu vou para lá é isso que não tem mais sentido isto não tem mais sentido então vocês ficam bloqueados por que que e por que que antes não ficavam bloqueados com essas coisas e agora ficam porque antes a consciência de vocês ainda não estava clara nesse sentido então não podia ficar bloqueado porque era um caminho fazer isso através dessa personalização toda isso era um caminho mas hoje na nossa consciência isso já é claro é claro olha se não fosse claro vocês já tinham se levantado e saído se estão aqui e se estão integrados se estão atentos é porque isso está claro em vocês alguma coisa em vocês responde que é isso mesmo então por que não viver aqui neste nível de acordo com isso que vocês já sabem que já está em vocês claro por que continuar na forma antiga por que continuar como se fosse naquele tempo em que não estava claro então somos nós mesmos que fazemos os nossos bloqueios e o nosso bloqueio hoje é só esse é querer continuar personalizando querer continuar fazendo como se fazia antes ou como eu mesmo fazia antes um pouco antes quando isso não tinha ficado claro depois que isso fica claro na consciência da gente olha não tem mais remédio não tem mais jeito depois que isso desce para o consciente depois que a gente recebe isso no consciente e que o consciente é é fluidificado para usar um termo muito material fluidificado por isso acabou o consciente não volta mais a ser como era e vocês quererem colocar o consciente de vocês a vida consciente num estilo ultrapassado que não está mais de acordo com aquilo que ele já recebeu da sua super consciência é isso que cria o bloqueio hoje então se nós temos aqui neste nível um problema de relacionamento vocês vão aumentar cada vez mais este bloqueio se vocês quiserem resolver isto em nível deste relacionamento aqui não dá mais hoje este bloqueio só vai se dissolver se vocês colocarem este relacionamento no nível em que a consciência de vocês está dizendo neste momento a respeito daquela qualidade da união tem que pegar a coisa mais alta que vocês tiverem em consciência e aplicar aqui agora mesmo que custe você dizer a ela olha eu estou falando com você mas eu estou falando com Deus em você não com você você não é isso que está não é o teu ouvido físico eu estou falando com Deus em você eu estou falando com aquilo que está em você e que está em mim e que está em todo o cosmos então nós estamos juntos falando esta mesma coisa então nós estamos neste momento nos tornando conscientemente esta coisa então aí quando eu digo bom dia para ela é a mesma coisa que dizer a ela uma coisa dificílima não tem diferença nenhuma é a atitude aqui é onde eu estou com a minha consciência que conta então se amanhã chega alguém e quer partilhar uma coisa que me interesse e se depois chega alguém que quer ficar quieto ou quer dizer coisas que não me interesse ou quer dizer coisas que antigamente me feriam é a mesma coisa não tem diferença entre essas coisas então eu fico diante dela sempre fazendo o mesmo trabalho embora ela num certo nível esteja me dizendo uma coisa que antigamente me feria ou que ainda faz um certo efeito desequilibrador dentro de mim eu me lembro olha minha consciência já não é mais isso então eu fico diante disso como se ela estivesse cantando uma canção para mim a uma certa altura ela está transformada e a uma certa altura eu estou transformado porque tantas coisas vieram através dela tantas coisas vieram de cima nesse pequeno momento em que a gente conversou um pouco não importa o que a gente conversou não importa o que a gente viveu se a gente está nessa consciência importante é vocês conscientizarem onde vocês estão com a consciência depois do casamento que vocês fizeram não tem importância nenhuma podia ser qualquer outro o trabalho onde vocês trabalham podia ser qualquer outro não importa isso desse ponto de vista onde nós estamos claro que importa de outros pontos de vista mas vamos pegar esse já de cima e aquilo que está acontecendo fisicamente com ela se ela nesse momento fisicamente está enferma sim, tem importância mas desse ponto de vista também não tem importância nenhuma porque eu estou naquela consciência onde nada disso é assim então se você diz eu estou enferma neste momento você confirmou o nível físico desta realidade se a enfermidade é no físico você confirmou o nível físico desta desta realidade mas se você diz naquele momento se você está sempre naquela consciência una que não é enferma a consciência una não é enferma a consciência uma é a consciência não tem adjetivo nenhum ali não é enferma nem sadia é a consciência una então se você está naquela consciência una que não é nada que você possa qualificar a sua realidade física acaba se apresentando de outra forma acaba se apresentando imbuída desse outro aspecto dessa realidade uma uma das definições modernas de enfermidade é exatamente essa é uma falta de sintonia entre o teu consciente e o teu super consciente quando não existe sintonia entre o seu mundo consciente e o seu mundo super consciente quando isso não formou uma só realidade surge aquilo que a gente chama de enfermidade a uma certa altura isto é uma definição técnica de enfermidade hoje agora como fazer diante de uma enfermidade tem tantos processos desde procurar o médico que é muito válido até trabalhar na harmonização do teu consciente com a super consciência que também é válido ou fazendo as duas coisas juntas ou em diferentes graus combinando essas coisas ou não os processos de tratar de uma enfermidade são muitíssimos mas ela está aí porque não existe ainda uma sintonia perfeita entre o seu nível consciente e o seu nível super consciente ela perguntou se a estrutura da sociedade atual não bloqueia esse trabalho bloqueia uma coisa de fora qualquer bloqueia o seu trabalho se você estiver fazendo esse trabalho num nível superficial não existe nada externo nada que possa te bloquear a não ser que você esteja trabalhando em níveis superficiais em níveis de personalidade se você ultrapassou aquele limite do da consciência normal nada mais pode te bloquear porque as energias superiores são liberdade e o trabalho é na consciência então tanto faz o que esteja acontecendo fora é muito importante se você está em nível de personalidade isto é mas se você está trabalhando na sua consciência e invocando a sua consciência superior tudo o que acontece fora serve de instrumento para sua perfeição existe um exemplo clássico a uma certa altura prenderam Shirobindo e colocaram Shirobindo num cárcere ele foi preso prisioneiro político todos os amigos dele achavam que tinha acontecido uma péssima coisa e queriam tirá-lo do cárcere a todo custo e como ele estava na consciência única e como ele sabe dessa lei que estava se falando há pouco ele chegou no cárcere sentou se concentrou e escreveu uma das mais belas obras da vida dele dentro do cárcere nada pode ser se há consciência o cárcere que para a pessoa normal é uma prisão para um que não está na consciência normal um cárcere é uma é uma coisa como outra qualquer é uma oportunidade de trabalho e mesmo que não tivesse escrito o livro lá dentro não importa seria uma outra oportunidade seria não existe diferença entre um cárcere e um campo aberto para quem está na consciência una tudo está na consciência una o cárcere também as baratas do cárcere tudo está tudo na consciência una e o fato de você achar que nenhuma circunstância externa pode impedir o teu desenvolvimento que é uma verdade é real isso qualquer circunstância externa pode ser um instrumento do teu desenvolvimento se você estiver disposta a desenvolver então me parece que é a forma mais eficiente de transformar a sociedade porque em vez de ficar brigando com a sociedade no nível em que ela está eu sintonizo com a consciência superior e sei que automaticamente a sociedade começará a ser infiltrada por esta consciência superior inútil perder tempo de querer transformar a sociedade ficando no nível da sociedade isso é impossível se você está esperando que as outras pessoas compreendam o que você está fazendo você vai ficar muito tempo navegando nesse mar de sargaços não é isso não o relacionamento primordial não é com as outras pessoas o relacionamento primordial e a compreensão primordial é com o teu próprio centro é com você mesma isto é um dos motivos deste curso o importante é você se relacionar com você mesma em nível profundo o relacionamento com os outros é uma decorrência disso se você parte com a preocupação de que precisa se relacionar direito com os outros e que os outros vão estranhar e que vão surgir dificuldades você não vai resolver esse problema nesta encarnação é é com o teu núcleo interno que você tem que se relacionar em primeiro lugar e quando começa este relacionamento a se fazer com o teu núcleo interno de luz de amor e de poder a ser feito isso começa a fluir para todos os relacionamentos para a sociedade para todas as situações e aí a coisa poderá mudar mas o ponto o ponto de partida não é se relacionar com os outros e nem com a sociedade e nem endireitar a sociedade endireitar o que? o ponto de partida é você conscientemente se relacionar com o teu centro de luz de amor e de poder e a partir daí é que tudo começa a acontecer o medo que você sente o receio a insegurança vem de vem da mente não estar suficientemente enfocada nesse centro interno teu não vem de você pensar que vai ser diferente isso são todas coisas pessoais não vem disso mesmo a pessoa que acha que ela vai ser compreendida ela pode ficar insegura não é por isso que ela está insegura ela fica insegura porque não está suficientemente enfocada no próprio centro então ela se sente insegura neste trabalho nós vamos tratar do problema da união da nossa necessidade de união a nossa necessidade de união é tão grande que nós passamos muito tempo buscando união com outra pessoa fora de nós e nós fazemos tentativas nesse sentido durante longos períodos isso quer dizer que nós temos necessidade de união mas que necessidade é essa o que é isso por que que nós temos esta necessidade de nos unirmos e com o que que a gente terá que se unir são boas perguntas essas são perguntas que todos nós temos no nosso consciente ou abaixo da nossa consciência existem essas perguntas em geral a gente se coloca esta pergunta quando a união com aquele que está fora de nós não está mais dando certo enquanto esse tipo de união externa vai dando certo a gente não tem essa pergunta ainda é justamente quando essas uniões externas que a gente busca começam a falhar começam a não mais funcionar é que esta pergunta vem para a consciência e não antes e quando esta pergunta surge no nosso consciente porque dentro de nós ela sempre existiu sempre foi um problema esse nosso mesmo que a gente não saiba é um problema profundo esse da gente ter de se unir o problema é com o que e como com o outro a gente já sabe que está faltando qualquer coisa para isso dar certo e nós então vamos trabalhar em torno disso vamos começar a invocar não é da nossa consciência mais alta coisas energias que possam nos ajudar a descobrir isso a descobrir o sentido dessa pergunta que nós todos temos e vamos ver se nós conseguimos contatar nos nossos níveis mais altos onde essa pergunta não existe mais mas existe simplesmente a possibilidade de executar isto de realizar isto vamos ver se nós conseguimos se nós conseguimos perfurar esses nossos níveis mais altos onde este problema se apresenta de uma outra forma para que a gente possa se equilibrar aqui não é aqui no plano físico no plano emocional e no mental que são os três níveis onde nós vivemos conscientemente nos outros níveis nós não vivemos ainda conscientemente nós sabemos que vivemos em outros níveis além desses mas ainda não temos consciência de como é isso lá como é que a gente é nesses outros níveis então vamos procurar perfurar esses outros níveis e existem muitos processos para a gente perfurar esses níveis superiores da gente e deixar que flua de lá algo que vem nos curar nos curar do que? nos curar do não saber as coisas como são realmente quando nós dizemos que necessitamos de cura todos nós necessitamos de cura aqui no planeta terra o que que nós queremos dizer com isso? nós queremos dizer que nós necessitamos de saber as coisas como são nós necessitamos saber o que nós somos nós necessitamos saber o que nós estamos fazendo aqui nós estamos necessitando saber para onde nós vamos não é? e enquanto a gente não tem consciência a respeito dessas coisas a gente necessita de cura então a cura é este processo da gente ficando consciente consciente de si próprio mas não nesses níveis em que a gente se conhece mas chega a um certo ponto nós ficamos de repente num estado de insatisfação e não sabemos mais como trabalhar daí por diante enquanto a gente não faz todo o trabalho nesses níveis a gente a gente não fica exatamente insatisfeito a gente começa a ficar insatisfeito com este tipo de trabalho em nível de personalidade não é? no físico no emocional e no mental a gente começa a ficar insatisfeito exatamente quando a gente terminou um certo trabalho nesses três níveis e daí por diante a gente vê que as coisas não dão mais certo que por mais que a gente queira agir corretamente algo em nós diz olha não é assim mas no dizer não é assim nem os nossos hábitos antigos físicos conseguem resolver este problema nem os nossos sentimentos por mais elevados que sejam também não conseguem resolver este problema e nem os nossos pensamentos nem as nossas boas ideias nem as nossas ideias corretas conseguem resolver este problema quando algo dentro começa a dizer não é assim está errado não é isso e muitos de nós estamos nesta fase atualmente toda aquela porção da humanidade que em alguma encarnação ou numa série de encarnações ou na encarnação atual já conseguiu uma vida física organizada ordenada conforme algum molde não importa importante é que tenha conseguido uma vida física ordenada em alguma encarnação quando nós conseguimos uma vida afetiva relativamente estável desenvolvida quando nós conseguimos realmente querer bem isso em alguma encarnação acaba acontecendo totalmente em que a gente consegue finalmente querer bem consegue ser afetuoso consegue não ser agressivo consegue deixar fluir desse nível emocional tão instável as suas melhores qualidades isso um dia acontece com todos nós e também depois que acontece de nós conseguirmos um pensamento relativamente estável nessa ideia de que nós estamos aqui para evoluir e que nós temos que assumir o nosso processo de evolução que nós temos que trabalhar também para o nosso crescimento então quando a nossa mente chega nesse ponto então a nossa mente já se ocupa há um certo momento da nossa evolução antes a nossa mente se ocupava de muitas coisas mas chega um ponto em que a vida física se organiza em que o emocional é capaz de querer bem é capaz de afetividade total é capaz de suavidade e chega num ponto em que a mente é capaz de realizar que nós estamos aqui para evoluir para crescer e não para diminuir ou para não crescer nós estamos aqui para crescer para crescer juntos então é neste ponto que acontece aquela coisa de algo dentro de nós começar a dizer não é assim para tudo então vem uma insatisfação vem um tipo de insatisfação que nada de fora pode resolver nem uma vida como vocês quiseram não pode resolver essa insatisfação nem uma pessoa quem você goste ou que goste de você também não resolve e nem vocês terem as ideias bem ordenadas e pensarem direito e terem pensamentos positivos também na maior parte do tempo vocês percebem que a coisa continua não é assim está faltando alguma coisa isso é uma insatisfação na qual a humanidade se encontra neste momento porque a humanidade desenvolveu a mente aprendeu a pensar usou a mente fez esse trabalho não é que nós descrevemos aqui agora até um certo ponto então começa a emergir essa insatisfação começa a emergir esta situação que a gente não sabe como resolver e que ninguém pode mais resolver pela gente e essa insatisfação que começa a vir aparentemente sem motivo isso é a nossa necessidade profunda de união a nossa necessidade de unificação e não é mais uma união física e também não é mais só uma união afetiva porque isso a gente já fez não é mais uma união mental de ideias porque isso também já está experimentado então são essas mesmas coisas em outros níveis que estão chamando a nossa atenção então veja que nós temos outros níveis porque este apelo que nós sentimos neste momento neste nosso estágio atual não vem do físico nem do emocional e nem do mental porque aí nós já sabemos como lidar com isso mais ou menos se vocês têm essa insatisfação que vocês não sabem de onde vem e nem como vão resolver se vocês tentarem a resolver pelos processos antigos vão ver que não dá mais certo vocês podem até mentalmente pegar livros ótimos que possam responder a muitas perguntas suas livros que podem falar durante muitos anos para vocês a respeito de união a respeito de amor não é a respeito da unificação da necessidade de ser bom da boa vontade mas quando começa esse estágio deste tipo de insatisfação esses livros também não resolvem mais a coisa ajudam mas vão servir para aumentar ainda mais essa insatisfação porque a gente vai entendendo ainda mais como a coisa é e ainda não sente ainda não é aquela coisa então a insatisfação vai aumentando a insatisfação vai crescendo e esse é o ponto muito bom no qual nós estamos como seres humanos neste momento se vocês se observarem um pouco vocês verão que mesmo aqueles que mantêm alguma união estável com coisas ou com pessoas ou com ideias mesmo esses nesse momento vão ver que não estão satisfeitos que não é essa coisa não tem ninguém satisfeito nesse nível hoje porque os outros níveis que estão além desses que nós descrevemos que estão além desses níveis da personalidade além desses níveis conscientes nossos dos outros níveis está como que descendo uma pressão sobre nós e essa pressão que desce dos nossos níveis superiores nesta época sobre o nosso consciente esta pressão é que causa esta nossa insatisfação e esta situação de nós não sabermos como resolver porque se a coisa está descendo de um nível superior ela é uma coisa superior então ela não pode ser resolvida com os meios normais com aqueles meios que para nós são familiares então é uma crise que desce é uma crise que vai descendo sobre o nosso consciente e que não pode ser resolvida só lá em cima só lá onde ela existe ela está fazendo pressão porque ela tem que ser resolvida aqui embaixo também isto tem que descer isto tem que descer para o nosso mental depois tem que descer para o nosso emocional isto tem que descer para o nosso físico isto é uma nova ordem de coisas é uma nova situação é uma nova situação nossa super consciente além da nossa consciência normal que está nos pressionando para nós nos abrirmos a esta nova situação para nós assumirmos para nós aceitarmos esta nova situação e que situação é esta que está fazendo pressão sobre nós o que é isso que está nos pressionando para nós recebermos alguma coisa para nós aceitarmos alguma coisa isso é aquela energia de união que por estar já realizada em níveis muito elevados nossos ela está fazendo pressão para se realizar aqui também nesses nossos níveis conscientes então esta união que já existe lá nos nossos níveis superiores esta união que lá já é perfeita num nível que para nós é inconcebível porque nós ainda não temos contato com esse nível nosso esta união já se fez lá de uma certa forma ela já foi trabalhada lá através dos tempos e agora ela está fazendo pressão para se manifestar aqui para se manifestar no nosso mundo mental para se manifestar na nossa mente para se manifestar também no nosso nível afetivo para se manifestar também no nosso nível físico mas é diferente esta nova união esta união que está querendo descer e se manifestar é diferente daquelas uniões que nós fizemos antes porque aquelas uniões que nós fizemos antes nós fizemos conscientemente nós fizemos a nossa maneira era um processo de amadurecimento deste nosso nível consciente era um processo de amadurecimento e de crescimento da nossa personalidade este processo já está um pouco fora de época porque as energias que estão atualmente a nossa volta que estão dentro de nós as novas energias as novas conjunturas energéticas cósmicas internas nossas já estão trazendo a exteriorização da união é sempre a mesma união mas com uma outra qualidade com uma outra sintonia num outro grau num outro nível é com uma outra qualidade não me vem um termo melhor do que qualidade neste momento então é é uma outra qualidade que deve se acrescentar a nossa maneira trivial de fazer união deve se acrescentar uma outra qualidade superior ao nosso modo de pensar ao nosso modo de sentir ao nosso modo de agir e a nossa crise é justamente perceber que esta qualidade tem que vir de outra região porque todas as qualidades desses nossos níveis conscientes não estão resolvendo neste momento não estão solucionando esta necessidade muito grande para nós de união agora então nós vamos trabalhar aqui nesse processo nós vamos trabalhar aqui respondendo a essa pressão que nós estamos sentindo em vez de nós continuarmos a sentir esta pressão do alto de nós mesmos e nós rejeitarmos esta pressão em vez de nós ficarmos assustados diante desta pressão ou em vez de nós nos recusarmos a reconhecer que existe esta pressão nós vamos trabalhar no sentido de reconhecer que existe esta pressão de aceitar esta pressão e de procurar saber como fazer não para nos livrar desta pressão mas como fazer para nós nos abrirmos a esta pressão e deixar que esta pressão desça e que esta pressão nos transforme e que esta pressão nos permeie realmente nos preencha daquilo que ela é então nós não vamos fugir de nada nós não vamos tentar nos iludir com coisa alguma e não vamos também ter a intenção de sairmos daqui sem pressões de dizer quando eu acabar este trabalho eu vou sair daqui leve não nós não temos bem esta finalidade de sair daqui leve não a nossa finalidade é assumir esta pressão tão integralmente que depois a gente não sinta mais o peso desta pressão não é sair daqui leve como uma pluma é sair daqui consciente desta pressão que está recebendo porém sem sentir isto como um peso sem sentir isto como uma coisa ruim sem sentir isto como uma coisa incômoda como a gente vinha sentindo por não ter refletido sobre isto simplesmente por não ter encarado este fato então não é a nossa finalidade sair daqui como a gente sai de uma sauna intelectual nós estamos querendo sair daqui com a com mais clareza a respeito de que pressão é essa e possivelmente abertos para isso abertos para esta crise assumindo esta crise e dizendo olha eu sou esta crise esta crise sou eu eu não estou separado desta crise eu não sou uma coisa e esta pressão que está sendo feita sobre mim essa insatisfação é outra coisa não, não nós e esta insatisfação somos a mesma coisa então nós vamos reconhecer que esta insatisfação somos nós neste momento somos nós mesmos fazendo pressão sobre nós mesmos é tudo nós isso e nós sendo esta pressão nós mesmos sendo esta insatisfação nós vamos assumir isso nós vamos abraçar isto vamos nos abrir a isso e aí vamos perceber que no momento em que a gente aceita isso como nós como coisa nossa como coisa que faz parte de nós nós não vamos achar mais que está pesado nem que está incômodo nem que está ruim nem que está doendo nada nós vamos simplesmente nos identificar tanto com isso fazemos o possível para nos identificar tanto com isso que não vamos mais sentir o peso disso e vamos viver isso porque este é o nosso processo neste momento nesta época da nossa vida nesse estágio da nossa evolução o nosso processo é esse é assumir essa busca é assumir esta pergunta do que eu sou do que eu estou fazendo aqui e como essa coisa deve agir através de mim veja que não é bem como é que eu devo agir isto era a pergunta que a gente fazia antes não é? como é que eu devo agir isto é uma pergunta de outros tempos é como é que eu devo fazer para esta coisa agir através de mim como eu devo me abrir para que esta ação aconteça através de mim aconteça em mim vamos ver se nós damos esta virada não se nós fazemos esta volta assim como lá no físico vocês se abrem se entregam e dizem que esta ação se faça através de mim e não como eu devo agir lá no mundo dos sentimentos a gente também se abre lá para cima para estes níveis de onde vem a pressão e diz eu vou me abrir e você sinta aqui através de mim você sinta aqui dentro de mim vocês se deixem sentir deixem que esta coisa desça e que flua e é esta coisa que está sentindo é esta coisa que está manifestando o sentimento precisa dar também esta volta hoje precisa dar esta virada hoje agora neste trabalho que nós estamos fazendo na busca desta união nós nos abrimos mentalmente também para estes níveis superiores nos abrimos mentalmente mentalmente aceitamos esta pressão aceitamos esta insatisfação e dizemos olha pensa em mim pensa por mim pense através de mim veja não é que eu estou renegando a minha mente eu não estou renegando a minha mente neste momento eu estou usando a minha mente para isso eu estou fazendo isso com a minha mente também então eu não estou embotando a minha mente dizendo eu não quero mais pensar como antigamente com isso eu não estou embotando a minha mente eu não estou colocando de lado a minha mente eu estou usando a minha mente de uma outra forma, eu estou com a minha mente pensando esta coisa alta em mim vai pensar aqui dentro da minha mente, vai emanar qualquer coisa através da minha mente e eu devo colocar a minha mente também aberta e à disposição disso, que vem do alto de mim não vem de fora, nem do que eu sinto e nem do que eu penso e nem do que eu quero, nem do que eu desejo isto vem do alto de mim, vem desta pressão que eu estou sentindo neste momento que eu estou sabendo que existe, mas que para mim é misteriosa porque nenhum de nós é capaz de dizer o que é esta pressão é uma coisa desconhecida ainda mas mesmo que seja desconhecida mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer em seguida mesmo que a gente não saiba o que esta pressão vai nos apresentar nós sabemos hoje perfeitamente que esta pressão vem de nós mesmos vem de um nível superior, que esta pressão com aquilo que ela traz tem outra qualidade de todas as outras pressões normais que nós sentimos nós sabemos tudo isso e nós sabemos que isso é o nosso próximo passo está dentro disso aí o nosso próximo passo é isso que vai trazer a nossa nova situação é isso que vai trazer a nossa nova, o nosso novo estado é isso que vai trazer a nossa nova, o nosso novo estado é isso que vai trazer a nossa nova, o nosso novo estado é isso que vai trazer a nossa nova